Olá, amigos da TV Tradição. Agora é a minha vez de ser repórter desse meio de comunicação. Vou, então, de certa forma me vingar, mas não. Vamos entrevistar a primeira prenda de venil do Rio Grande do Sul, Amanda Faleiro. Amanda, a gente sabe que você já vem de uma luta anterior, já foi primeira prenda Mirim do Rio Grande do Sul e está fazendo carreira aqui no MTG, com certeza. E eu queria saber o que te leva a isso, o que te faz lutar para ser prenda, para estar aqui representando o nosso movimento. Bom, como a Carol já disse, eu fui primeira prenda Mirim do Rio Grande do Sul, 2010-2011, e foi a realização de um sonho completamente dentro da minha vida. E esse sonho me trouxe muitos frutos. Concorrer à Juvenil já não foi mais um sonho, porque o sonho de ser prenda do Rio Grande eu já havia realizado. O que me veio, então, novamente, a uma ciranda cultural de prendas foi a sensação de que eu ainda tenho muito para contribuir ao Rio Grande tradicionalista, mas também muito a aprender com o Rio Grande do Sul. Então, se algo que me guia, algo que me faz estar no movimento, estar partilhando com todas as pessoas que nele convivem, é aprendizado. O poder passar o pouco que eu sei, mas também ganhar muito mais conhecimento, que já foi toda a minha vida tradicionalista, sem dúvida nenhuma, é regada a aprendizado. Tá certo. E é inevitável não falar disso. Vamos ter que perguntar por que o Rio Grande todo quer saber. Pensas já em ser prenda do Rio Grande do Sul, e ser primeira prenda, primeira prenda adulta? Já pensas nisso para o futuro, ainda não? O que é que tu pretende? Bom, 80% das pessoas que me parabenizaram em Santa Maria já me disseram, só falta adulta. Nós temos, e eu tive, a oportunidade de trabalhar diretamente com a única prenda, que foi três vezes estaduais, que é a Priscila Tisotti. Quando o Mirim, ela era uma das prendas da minha gestão. E foi maravilhoso ver o envolvimento dela, ver como ela partilhava do tradicionalismo na vida. E é algo que eu admiro muito. Quando as pessoas me perguntam o concorrer à adulta, é uma pressão gigantesca. Eu já me senti muito pressionada nesse concurso, porque as pessoas torciam demais. E por mais que elas soubessem que era uma outra categoria, que era um outro momento na minha vida, que era um outro concurso, elas torciam tanto que elas acabavam me pressionando. E eu senti isso muito forte nas minhas costas. Mas, quando eu penso em concorrer à adulta, eu imagino isso triplicado, porque o Rio Grande esperaria muito de mim. Mesmo assim, isso não me afeta. Isso do Rio Grande esperar. É uma coisa que talvez o meu psicológico fique um pouco abalada. Mas eu sei que um título não vai me tornar menos ou mais tradicionalista, menos ou mais Amanda, menos ou mais prenda. O trabalho da Amanda dentro do tradicionalismo vai continuar independente se eu concorrer novamente ou não. Eu não vou abandonar o tradicionalismo. E o eu concorrer depende de algo muito grande. Eu tive a oportunidade de ver prendas muito boas. Prendas que eu chegava nos eventos, olhava e dizia essa é uma verdadeira primeira prenda. E não por beleza, mas por trabalho. Porque eu via o que elas desenvolviam durante aquele ano. E eu tenho comigo que se eu não pudesse ser uma primeira prenda, ou simplesmente uma prenda do Rio Grande do Sul, porque para mim o número não faz diferença, tão boa quanto elas, eu nem me presto a concorrer. Porque eu tenho comigo, e eu sempre fui assim, independente do que for, quando eu me dedico a uma coisa por inteiro. Eu quero fazer aquilo bem feito, porque eu sou muito perfeccionista. Então, se eu não pudesse ser uma primeira prenda, ou uma prenda adulta, para ser tão boa quanto essas que eu admiro, eu não concorro. E é por isso que eu digo que depende da vida profissional, depende da minha vida acadêmica, depende de como eu vou conseguir manter tudo isso junto a uma ciranda cultural de prendas. E eu não digo nem que sim, nem que não, e repito, e vou continuar repetindo isso. Mas uma coisa, eu já deixei registrada, e eu deixo registrado de novo para todo o movimento. Se um dia, por um acaso, eu voltar a uma ciranda cultural de prendas como adulta, é pelo G.A.G. Piazitos do Sul, pela cidade de Canoas, e pela minha amada 12ª região tradicionalista. Com certeza, todas nós buscamos realizar um trabalho bom, bonito e que vá além da beleza, que contemple todo o tradicionalismo que as pessoas possam conhecer. Mas agora eu vou devolver uma pergunta que tu fez para mim. Quero saber de ti, além dos compromissos do MTG, os compromissos oficiais enquanto primeira prenda de venil do Rio Grande do Sul, quero saber de ti quais os seus objetivos, o que que tu pretende durante a nossa gestão? Bom, como eu já disse, aprendizado é o máximo. O passar e o receber conhecimento é o meu maior objetivo, sem dúvida alguma. Nesse momento, além dos eventos estaduais, eu tenho o objetivo de me fazer presente no maior número de entidades possíveis e auxiliar prendas e pões. Porque eu digo que eu venho de uma família que não é tradicionalista, eu sou a única tradicionalista dentro da minha família, e quando o Mirim, eu era de uma entidade com uma base muito fraca. E eu tive muitos anjos na minha vida que dedicaram tempo da sua vida para a minha, para a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu sei que a maior forma de agradecimento a essas pessoas é eu partilhar do que elas fizeram para mim com outras prendas e pões. Então, eu sempre digo a todos que assistem, o que vocês precisarem da Menina Amanda, eu estou à disposição, porque realmente é o meu maior objetivo. Poder fazer valer. Eu digo que, muitas vezes, a gente realiza objetivos e sonhos para nós e não sabe o que isso influencia na vida das outras pessoas. E durante esses anos, o tradicionalismo me provou que quando tu faz para ti, tu também faz para os outros. Então, se eu conseguir contribuir com outras meninas, aí sim eu sou uma Amanda realizada. Realmente. Quando nós sonhamos é bom, mas quando as pessoas sonham junto e quando nós sonhamos com outras pessoas, a realização é maior ainda. E agora eu vou falar mais um pouco sobre a homenagem que nós vamos receber na Assembleia. Quero saber de ti, o que tu tem a dizer sobre isso, sobre a nossa responsabilidade e o quanto isso representa na tua vida? Bom, quando eu era prenda Mirim do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma homenagem na Assembleia, mas em função dos 40 anos da ciranda, todas aquelas que já tinham sido prendas. Agora eu sou juvenil e novamente nós temos uma homenagem na Assembleia. Eu digo que eu tenho sorte, porque as coisas acontecem bastante quando eu estou no meio. mas hoje é um momento ímpar e muito importante. O Rio Grande do Sul tem uma cultura muito rica e que é reconhecida fora daqui e muitas vezes a gente vê uma carência dentro do Estado. Hoje, a Assembleia Legislativa nos traz a um âmbito de reconhecimento muito grande. Eles provam que sim, eles sabem que as prendas e pães do Rio Grande do Sul estão aqui, eles sabem que nós desenvolvemos um trabalho, que nós temos uma responsabilidade e eles nos brindam com isso. Eu acho que, mais do que um aumento de responsabilidade, é um momento divino para as prendas e pães do Rio Grande do Sul, porque é um reconhecimento do órgão do Estado. Então, eu digo que a responsabilidade pode até aumentar, mas o reconhecimento eu acredito que faz valer mais. E nós, por sermos prendas e pães do Rio Grande do Sul, por virmos, não de meses de trabalho, mas de anos de trabalho em prol do movimento, nós estamos sendo brindados com aquilo que o Rio Grande tradicionalista já conhece. Todo o nosso comprometimento, a nossa dedicação, as abdicações, mas, principalmente, o amor pelo Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, nada do que nós estaríamos fazendo hoje teria acontecido sem ter amor. Amor, literalmente, a esse Estado, ao tradicionalismo, a essa cultura, ao ser daqui, ou simplesmente ao estar aqui, ao querer representar o Rio Grande do Sul. Realmente, todos nós desenvolvemos um trabalho durante muito tempo para chegar onde nós chegamos. e esse momento, com certeza, vai ser um momento ímpar nas nossas vidas, um momento de reconhecer todo o trabalho que nós desenvolvemos. E agora, para encerrar, eu quero saber de ti se tu acreditas que existe diferença entre as prendas, as meninas que fazem parte do movimento tradicionalista, as meninas que fazem parte das cirandas, que participam das invernadas ou das modalidades individuais, e as meninas que não fazem parte. Tu acreditas que existe diferença? Que não há? Tu vivencia isso? Qual a tua opinião? Bom, eu digo que todos os núcleos de convívio que você acaba por participar vão influenciar na sua vida. Claro, que o tradicionalismo não vai fazer ninguém melhor ou pior. Isso vai também de cada pessoa, cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de desenvolver as coisas dentro da sua vida. Mas, eu sinto uma diferença, sim, dentre quem participa é um movimento e quem não participa. Na minha vida, o movimento tradicionalista gaúcho fez muita diferença. Os meus pais agradecem a Amanda que eu sou hoje graças a esse movimento. desde os sete anos eu fui colocada em um palco a falar com trezentas, quatrocentas ou quinhentas pessoas. Desde pequena eu fui observada por vários olhos e colocada à avaliação. Por livre e espontânea vontade, mas eu fui colocada à avaliação. E a nossa vida em todos os momentos está nos avaliando, nos cobrando e precisando que nós demos resposta. Hoje, eu estudo gestão cultural no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no campus de Sapucaia do Sul, e eu digo que o tradicionalismo fez total diferença. Para entrar no IFSU, eu tive que fazer um processo seletivo. E eu aprendi a estudar através da ciranda cultural de prendas. Quando eu tive que ver de que forma eu entendia melhor. E isso deu resultado para eu entrar na escola. Fora isso, o gestor cultural trabalha muito com a comunicação. ele trabalha diretamente com o público, ele tem um planejamento maior, fazer um evento. E tudo isso eu já tinha vivenciado ao entrar no técnico, ao fazer um chasca, ao programar um evento, a ir atrás dos recursos dele, a fazer esse evento e um pós-evento. Então, ser prenda influencia totalmente na minha vida e eu vejo sim esse diferencial. E outra coisa que eu acho muito clara entre as meninas tradicionalistas, a gente vê sempre o que aconteceu antes para depois fazer alguma coisa. E nós temos, então, muitos exemplos. Muito além de conselho. As pessoas dizem que se conselho fosse bom, cobravam. E eu acho que o tradicionalismo funciona porque a gente vai além dos conselhos. nós temos os exemplos e nós vamos nos baseando um nos outros e querendo fazer para que tudo saia melhor. E por isso nós vemos uma evolução do movimento num geral. E eu acho que o movimento em si é algo maravilhoso na vida das pessoas por isso. E se eu pudesse destacar uma coisa que eu acho primordial é a questão de que dentro do tradicionalismo você vai poder ver crianças desde bebês até idosos convivendo no mesmo local partilhando das mesmas coisas e todos tendo voz e vez. Então, o primordial do tradicionalismo é isso. Onde jovem ou idoso ou mais experiente ou não todos partilham e todos aprendem um com o outro. Para encerrar a entrevista como a Carol disse eu quero deixar então uma mensagem de Barbosa Lessa que eu sempre falo e que eu acho uma das coisas mais bonitas que a bibliografia do concurso de prendas trouxe ao meu conhecimento. Ele diz que o erro é daqueles que acreditam ser o tradicionalismo uma tentativa estéreo de retorno ao passado. Na verdade o tradicionalismo constrói para o futuro. Isso aí. Muito obrigada, Amanda. E esse foi o Papo de Prenda na TV Tradição A Cultura Gaúcha para todo mundo ver. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.